Banda Torpedo A culpa é sua que deixou isso acontecer Ele chegou quando eu chorava por você Enxergou minhas lágrimas e consolou O que eu mais precisava ele proporcionou Seja feliz é o mal que eu desejo a você Ele te faça bem coisas que eu não soube fazer Mas a sua atitude foi uma traição Por certo era você pedir a separação Quem não dá assistência, abre pra concorrência Fique sabendo que a culpa foi da sua ausência Quem não sabe o perigo de uma mulher carente É por isso que sempre você estava ausente do nosso amor Quem me sentia tão sozinha, triste, abandonada Porque eu tinha um namorado que era o mesmo que nada Eu me sentia tão sozinha, triste, abandonada Porque eu tinha um namorado que era o mesmo que nada Eu não estava presente quando eu precisava Seja feliz é o mal que eu desejo a você Ele te faça bem coisas que eu não soube fazer Mas a sua atitude foi uma traição O certo era você pedir a separação Quem não dá assistência, abre pra concorrência Fique sabendo que a culpa foi da sua ausência Quem não sabe o perigo de uma mulher carente É por isso que sempre você estava ausente do nosso amor Eu me sentia tão sozinha, triste, abandonada Porque eu tinha um namorado que era o mesmo que nada Eu me sentia tão sozinha, triste, abandonada Porque eu tinha um namorado que era o mesmo que nada Nunca estava presente quando eu precisava Eu me sentia tão... Porque eu tinha um namorado que era o mesmo que nada